Então, eu resolvi me desafiar, né? Então, eu resolvi fazer outra meta, para provar para mim mesma que eu posso, eu consigo, né? Que eu vou melhorar e independente de prova ou não, né? Porque quando eu decidi voltar a correr, eu decidi voltar a correr não foi por provas, mas foi por mim, né? Foi pelo amor pela corrida, pelo desejo de evoluir, pelo desejo de melhorar, pelo desejo de correr mais e mais e de forma não lesiva, de forma segura, né? E por amor mesmo, né? Algo que eu faço e quero fazer para o resto da minha vida, né? Eu quero ser um daqueles velhinhos que a gente vê correndo na praia, né? E, assim, eu resolvi estabelecer a meta de, em dez semanas, refazer aquela prova, né? Então, eu pedi uma nova planilha, né? O Marcos, a Viviane lá me ajudou, né? E me ajudaram e me deram uma planilha de dez semanas, né? Para bater aquela meta. Mais um 21. Mais um 21. E eu queria fazer em 1,40. A minha meta era, olha, tá certo, eu não consegui... Baixar mais cinco minutinhos aí, né? Exatamente. Eu não consegui, né? Bater aquela meta do 25K, mas vamos fazer o seguinte, eu vou bater do 21 e eu vou bater do 21 com louvor, né? Eu vou tirar cinco minutos ali e é isso que eu quero ir. Então, eu comecei, eu recomecei a planilha, comecei a treinar e, assim, fazia chuva, fazia sol, estava eu treinando, né? Ser cansada ou não. A rotina do trabalho estava pesada devido à pandemia também, mas, assim, eu tinha estabelecido aquela meta aí, eu queria alcançar e eu vou fazer o que for possível para alcançar isso aí, né? Independente de prova, como eu falei, independente de prova ou não. Eu quero evoluir e isso é independente de prova ou não. E foi assim, e eu sabia que era algo que eu poderia alcançar, né? Devido a como a progressão, né? Dos meus treinos, como eu estava, como eu me sentia, né? Até mesmo treino em Z2, eu estava fazendo um pace muito bom para o Z2 e tal. Então, assim, tudo isso, né? Tem toda uma observação dos treinos, da sua percepção de como é que você está nos treinos, você sabe, né? Se vai ou não conseguir isso aí. Então, eu sabia que era algo que eu poderia sim alcançar. Você estava pronta, né? Estava pronta e eu fui curtir, poxa. Me lembrei das minhas metas e comecei a correr e estava me sentindo muito bem e continuei. Eu me lembro que eu estava escutando música e tal e, às vezes, até eu cantava ali. Fui curtir mesmo, assim. Foi um momento, né, muito legal. E, do nada, eu olhei para o meu relógio e já estava no quilômetro 16, né? E, quando eu olhei o tempo, cara, eu, poxa, eu, assim, eu vi que o negócio ia acontecer, poxa. E, assim, eu me emocionei no momento, né? Porque, assim, eu acho que todo corredor, quando, né, dá o gás, quando se esforça, né? E corre atrás do que quer, né? Assim, quando chega aquele momento que você vê que vai acontecer, que você vai conseguir. Acho que, assim, tem sentimento melhor, né? Autorealização, né? Exato. Autorealização, né? Autorealização, né?